Ele faz, reconhece e menciona uma característica positiva e marcante na vida de Jó. Mediante o ensino, ele fortaleceu e motivou as pessoas. Jó soube usar muito bem e adequadamente as palavras, a fim de dar instrução e firmeza àqueles que estavam sem conhecimento e sem esperança. Algumas pessoas precisam ser advertidas, outras pessoas precisam ser fortalecidas, mas acima de tudo as pessoas precisam ser orientadas e as palavras são essenciais no processo de orientação. Neste dia, eu tenho um pequeno desafio para você. Escolha uma pessoa e então converse e oriente essa pessoa a respeito de uma importante decisão que ela precisa tomar. Mas antes de orientar essa pessoa, lembre-se que você mesmo, você mesma, precisa ser orientado e orientada por Deus. Que Deus abençoe você. Querido Pai, que por Tua graça, possamos hoje usar adequadamente as palavras. Em nome de Jesus. Amém.